Vivendo um sonho todo dia, vivendo dias de alegria Alegrando a minha família, ao futebol eu devo a vida E vou agradecer jogando fino até o dia da despedida Mas tudo bem, ainda falta tempo, mas vem que tem Que é puro talento, lateral polivalente que ataca e defende Jogador objetivo que entra por fora e por dentro Visão de jogo muito à frente, experiência adquirida nos tempos de velho continente Bagagem que me fez mais competente, que me deu leveza e classe com um jogo mais consciente Nunca me faltou disposição, quesitos que se dividiam Eu fiz a unificação fazendo prático, igual matemático Descomplicando o lance, tipo montando um cubo mágico Concretizando um sonho meu de lunático Ser campeão pelo time que sou fanático Tudo extremamente fantástico, a torcida lota o estádio E pra nós todo jogo é um clássico Vivendo a vida que eu sempre quis Vivendo a vida como rubro negro é o que me faz feliz Jogando aonde eu sempre quis Com raça, amor e paixão é seleção Felipe Luiz De Jaraguá do Sul pro mundo Criado Figueirense, que acreditou no seu futuro Figueira da Ilha, obrigado pelo fruto Clube de respeito, pode crer que tamo junto Daí em diante foi subir Contratado pelo Ajax e depois Real Madrid Não teve muito espaço, precisou evoluir Chegou no Lacorunha, começou a partida aí Mostrando a sua fibra Eleito o melhor jogador da posição na liga O que determinou sua partida pra Madrid Ele voltou pra mostrar pro que que vinha Fez história no Atlético Uma temporada na Inglaterra só pra ganhar o caneco Voltou pra Madrid, campeão da Liga Europa, Supercopa E agora eu quero a América Escolhi com coração Tinha proposta do mundo inteiro e preferi vir pro Mengão Time do coração Festa na favela que dominou a América E agora que é o mundão Vivendo a vida que eu sempre quis Vivendo a vida como rubro negro é o que me faz feliz Jogando aonde eu sempre quis Com raça, amor e paixão é seleção Filipe Luiz Vivendo a vida que eu sempre quis Vivendo a vida como rubro negro é o que me faz feliz Jogando aonde eu sempre quis Com raça, amor e paixão é seleção Filipe Luiz Filipe Luiz Filipe Luiz